Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje veremos como morreram as principais atrizes que protagonizaram filmes antigos. No vídeo de hoje em dia. 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 No vídeo 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 em dia. Amém. 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 E você o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like, se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo e até a próxima.